Ei, ei, sou quando eu vou casar ali Tanto distância, quem casa pode mais suportar Quem casa pode mais aguentar Tanto silêncio afetado de gente Esboça de boto de noite Que tá por ira de mim, tá queria machucar É um sentimento agradável de gente Que te alimenta e as desejo Só quando eu vou casar ali Se bobo larga nem entra ninguém Se bobo esquecer nem entra sofrer Que é capaz de continuar minha vida E sem bobo Nesse silêncio profundo Sem bobo Que tá por ira de mim, tá por ira de mim Boa em mim, tá por ira de mim Boa em minha história Pelo menos no tentar Construiu vida que não deixa passar De vida mesmo eu, contigo a mesma ser É base de nós verdadeira história Amor sincero que tá por ira de mim, tá por ira de mim Boa em mim, tá por ira de mim, tá por ira de mim, tá por ira de mim Boa em mim, tá por ira de 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 mim Põe a perdição Quita a pudeira de mim, tudo é que eu deixo um sol